Erro M029001. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Vídeo de hoje eu falo do erro M029001, quando você vai tentar sacar o seu abono do salário, ou PASEP, pelo Banco do Brasil. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre, para facilitar você. Então galera, já tem algumas reclamações no site Reclame Aqui. E de acordo com o Banco do Brasil, você precisa regularizar o seu título de eleitor na base da Receita Federal. O Banco do Brasil informa que pode estar divergente ou não está cadastrado, essa informação está do título de eleitor na base da Receita Federal, ocasionando esse erro. Ele também informa que você pode realizar a transação no Caixa Eletrônico do Banco do Brasil. Fazendo por lá, não vai ser pedido o número do título de eleitor. Acesse a opção Sem Cartão, em seguida selecione o benefício e siga os passos solicitados. E tem um horário aqui que você pode estar solicitando, de 7h30 às 5h, tá bom? Então, caso você não consiga pelo Caixa Eletrônico, você também pode sacar esse valor no guichê de Caixa de uma agência do Banco do Brasil. É isso galera, funcionou? Realmente é isso? O título de eleitor? Coloque aí embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço, fique com Deus, valeu! Tchau! 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 Tchau!